Luciana Abreu, aos 39 anos, é uma das figuras mais mediáticas de Portugal, conhecida pelo seu talento como cantora e atriz, mas também pela sua vida pessoal marcada por vários desafios. Recentemente, Luciana revelou estar a atravessar uma nova fase da sua vida, a pré-menopausa. Luciana revelou que está a enfrentar uma menopausa precoce, um processo que começou há cerca de um ano. Esta fase está a ter impacto na sua saúde, causando oscilações de peso e obrigando-a a ter cuidados redobrados com a sua alimentação e estilo de vida. A pré-menopausa, uma condição que geralmente ocorre mais tarde, foi um choque para Luciana, mas ela enfrenta a situação com coragem, sem permitir que isso a impeça de continuar a trabalhar e a cuidar de si. Luciana Abreu, apesar dos desafios constantes na sua vida pessoal e de saúde, continua a ser uma figura de inspiração pela sua resiliência. Vemo-nos no próximo vídeo.